Veja que palavras interessantes nós encontramos nas Escrituras. Não seguirás a multidão para fazer o mal. Há um poder muito grande numa multidão. A dinâmica de uma multidão é muito forte, muito poderosa. A ideia de força em números, a ideia de estar, de se estar unido ao redor de uma causa comum, aquele sentimento, aquela sensação de poder, de fazer qualquer coisa e agir irresponsavelmente, até mesmo matar, quebrar, fazer o que quiser, sem ser responsável, ser tido responsável por isso, se manter no anonimato. Existem elementos muito poderosos numa multidão. E nós, pensando bem, nós somos rodeados no mundo por muitas multidões. Nós temos a multidão, por exemplo, da moda, nós temos a multidão de Hollywood, que dita as normas culturais e valores para o mundo inteiro. Nós temos a multidão das filosofias políticas, a multidão da religião, as religiões, a música, estilos de vida. Nós temos as multidões de normas sociais e, até mesmo agora, as multidões virtuais na internet. Enfim, são muitas as multidões no mundo, inclusive as micro-multidões, que são aqueles grupos que estão ao nosso redor, como a nossa família, amigos, colegas de trabalho, que são menores em número, porém, também têm uma influência muito grande na nossa vida. Ora, Deus nos chama a sermos pensadores independentes. Porque o problema começa quando uma multidão se inclina para fazer o mal. E nós sabemos que o que normalmente acontece é que as multidões se inclinam para fazer o que é ruim, o que é mal, e não o que é bom. Você não vê multidões e multidões de pessoas no mundo querendo fazer o que é bom. Mas você vê, sim, muitas pessoas perseguindo objetivos egoístas, objetivos carnais, destrutivos. Enfim, as multidões normalmente se inclinam para o mal. Então, por isso, Deus nos ensina, não siga as multidões. Pense independentemente. Tome um passo atrás e se pergunte, A quem eu estou seguindo? Quem são essas pessoas? O que elas estão fazendo? E a quem elas estão seguindo? Será que é certo para mim fazer o que elas têm feito? Ou melhor ainda, mais importante ainda, É certo o que elas têm feito diante de Deus? São perguntas difíceis, mas muitíssimo importantes de responder e se pensar na sua mente. Deus abençoe. Até a semana que vem. Amém. Amém. Legenda Adriana Zanotto